Olá reis e rainhas do Forge of Empires, estamos começando mais um vídeo, estou aqui no servidor beta mais uma vez e dessa vez eu quero falar para você rapidamente sobre coisas que a gente está esperando, coisa que a gente quer muito e está demorando para vir, que são os incidentes, como você pode ver que já vou colher um aqui, um naufrágio, mantimentos, nada demais, só que a gente vai vendo as coisas todos os dias, são vários incidentes, tem alguns bugs, ainda tem, tem dia que eu não colho nenhum incidente, não aparece nada, 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 nenhum, zero, entendeu? São coisas que eu creio que eles devem estar corrigindo, por isso dá demora para chegar, mas por exemplo, já teve vez de eu colher 10 incidentes no mesmo dia, vim dois pontos Forge, vim mercadorias, é pouca mercadoria, duas mercadorias mais ou menos, vim medalhas aqui, como você pode ver eu preciso de medalhas, não como na minha conta principal, não como na minha conta principal, que eu já tenho medalha aqui para dar, mas são coisas úteis, que vêm de graça, então vai ser útil, certo? Então nós temos os incidentes que estão demorando para chegar, o que eu quero que chegue muito rápido, é os desafios diários, eu deixei até para completar aqui o desafio diário, você, eu vou mostrar para você, eu vou abrir o meu baú, você pode já ver pelo nome, o baú é o baú de coleção de santuários, Olha só, baú de coleção de santuários, por que? Olha só, desafio do dia, santuário da inspiração, santuário do conhecimento e santuário da admiração, aí você vê, poxa, um baú grátis, que pode me dar um santuário da inspiração, um santuário da admiração ou um santuário do conhecimento, certo? Ou 10 pontos Forge, e o que eu tenho que fazer? Olha as missões simples, gastar 9 pontos Forge, adquirir 760 de população, motivar o PULI 40 difícil e ativar 2 bônus na taverna. Veja só que simples, tudo bem, tem alguns que são difíceis? Tem, mas vale a pena, por exemplo, eu completei uma aqui ontem, E eu ganhei o que faltava aqui, um kit para atualizar, atualizei o meu mastro de fitas para o nível máximo dele, dando 9%, como aqui eu não tenho o grande edifício São Marcos, e nem o edifício que dá bônus de moedas, está me ajudando, está me sendo favorável. Então você vê, são coisas que vão vir, vai ter aqui o baú, por exemplo, da coleção do Palácio Indiano, onde você vai ter a opção de conseguir dentro dele, cada uma das partes do conjunto do Palácio Indiano. Vai ter baús desse diário, que vai ter a coleção dos prêmios, como este daqui, para você ver, por exemplo, que é do evento que teve, esses passos zen e tal, essas coisas aqui, que tem aqui o gongo da sabedoria. Então, você vê, eu tenho dois deles, e eu tenho dois dessa pedra de Sakura, me faltou um, me faltou um, para que eu possa fechar o conjunto completo, estou ganhando um ponto forge só em cada gongo, tudo bem que eu estou com dois gongos aqui, mas eu estou ganhando um ponto forge cada um. Por quê? Porque falta um aqui, falta um edifício que eu não consegui, então vai ter um baú que vai trazer todo esse conjunto, que eu vou ter a oportunidade de ganhar cada uma dessas partes, tudo bem que eu vou ganhar apenas uma, mas você imagina, isso é todo dia, todo dia muda a premiação, todo dia surgem prêmios novos, tem prêmio que às vezes é lixo? Tem, desculpa a minha expressão, mas tem baú, que é baú, por exemplo, de moeda, que vai ter pacote grande, pacote médio, pacote pequeno, pacote de miséria, vai ter uma moeda de gorjeta, vai ter tudo, vai ter baú só de medalha, vai ter baú de medalha, com pacote de grande de medalha, com pacote pequeno de medalha, com pacote médio de medalha, e assim por diante. Mas você vê, imagina isso todo dia, você vai ter oportunidade de completar os conjuntos que você está precisando, então isso vai ser muito útil, e se você fizer a sete, como nós já falamos no vídeo, onde a gente fala aqui dos desafios diários, você vai ter a chance de ganhar esse daqui, que vai trazer mais uma chance de ganhar um santuário do conhecimento, ou um posto dos desejos, ou um acampamento dos agentes secretos, ou um kit de renovação, ou dois guardadores de itens, ou 50 pontos forja. Então, se nós vermos, se nós formos analisar, vale a pena, vale a pena os desafios diários, vai valer muito a pena. Então, é uma das coisas que eu quero que venha rápido, que venha logo para a nossa cidade principal. Eu vou aqui ativar o último bônus, deixa eu pegar aqui o mais fraquinho mesmo, o mais baratinho, só para a gente ativar, vamos lá, pronto, completei os meus desafios diários. O que vai vir? O que você acha que vai vir? Qual santuário vai vir, ou será que vai vir só 10 pontos forja? É 70% de chance de ganhar 10 pontos forja. Tomara que não, né? Tomara que venha um santuário bom. Vamos lá, colhendo, olha, o santuário da admiração, né? Tudo bem, nada, nada, é um santuário, certo? Então, você vê como são as coisas. É muito bom, vou esperar agora 12 horas para o próximo desafio diário, aí vem mais um conjunto. Como nós mostramos no vídeo anterior, vem dois baús que eu posso escolher. E eu vou escolher aquilo que mais me agrada. Vai que eu consigo tirar aquilo que eu quero. Então, essa é uma das coisas que eu quero que venha muito, que venha muito rápido. Mas, a gente vê que as coisas que a gente mais quer que venha rápido, demora, né? Eu postei o vídeo do novo grande edifício sem era definida. Postei o vídeo, no outro dia já foi o anúncio, já vai sair. Então, você vê, infelizmente é assim, né? Mas, creio que logo, logo as coisas vão melhorar para os jogadores de Forja of Empires. Tá certo? Então, fica aí a dica, os desafios diários. Quando vier, aproveita a chance, porque vale a pena. Tá certo, pessoal? É isso aí. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos, para eles já irem se preparando, para eles irem criando essa expectativa, essa expectativa de crescer aí o Forja of Empires. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui.